Opa, onde? Opa, meus queridos! Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Caralho? Assim? E? Gente, que joga saindo, né? É herruma. É um cara de novo. Olha o que tem. Essa missão foi um sucesso. Smokin' Grenade! Fire in the hole! Oh, é uma estrela. A missão falhou. Granada de fumaça! Fumaça do buraco! Headshot! A missão! Novo Kill! Smokin' Grenade! Fire in the hole! Flash Bomb! Novo Kill! Cuidado com a Bang! Caralho! Caralho! A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu! O Drift de 1 só tava afundendo ontem pra cavate velho. Tava vendo a live de novo velho? Tava revendo no caso da live. Porra filho! Que moleque lá tava... Estressando. Cuidado com o rumba posta no ar! Granada de fumaça! Caralho! Vai passar com um tapa! Meu mano! A hora que esses idiotas vão querer abrir o idiota. Fogo no buraco! Flash Bomb! Cuidado com a Bang! Cuidado com a Bang! Então foi um sucesso! Não pode jogar na tua conta! Papá! Fumata nele! Pô! Vamo dar o nick dele hein mané! Vamo dar o nick dele! Tchau! 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 Pode jogar na tua conta! Tchau! 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 Fica ruim Fica ruim Fica ruim Fica ruim Caralho, moleque Temos um round Menos 90 Ai, não É isso, moleque Nunca critiquei, joga 10 Resgatar canção Vixe, moleque Pô, vai logo aí, ó, carente Vencemos O Global Risk venceu Salve, meus queridos Tá procurando o ZP rápido e mais barato Que na Z8? Portal dos Créditos Basta selecionar a quantidade De ZP, utilizar o meu cupom Que te dará mais descontos na sua Compra e selecionar uma forma De pagamento. Lembrando que o portal O portal de créditos tem vendas Para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Tá loucura Tá loucura, tá loucura Fumaça! Flash! Granada! Olha a fumaça! Bombear! 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 Hum... Mm! Sim! Descobre! Minha flárcea! Minha flácea! A C-4 foi plantada! Bomba na B! Falhamos! Fogo no buraco! Estão tentando chutar 3 dias, 7 noites, 2 eclips, não vai, mano. Não tem nada, caramba, mano. Meu Deus, velho. Falhamos! Cuidado com seus olhos! Granada! Fogo no buraco! Double fill! Meu Deus do céu, o cara tá na brecha ainda, né, cara? Tarente! Fogo no buraco! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah, muito fácil! Eu tô começando a jogar profissionalmente? Cara, pra jogar profissionalmente você tem que ter um time, você tem que treinar todos os dias com aquele time, você tem que disputar acesso, você tem que se qualificar entre os 8 no acesso, você tem que ganhar acesso, pra daí você conseguir subir pra elite. Aí você começa a jogar profissionalmente, entendeu? Granada de fumaça! Ah, mas o Gokken, ele não precisou fazer nada disso, é um caso específico. Não é todo mundo que tem o talento do Gokken. Não é todo mundo que, tipo, tem a oportunidade de ser sexto de um time da elite, em um ano, fazer duas partidas e depois no outro ano ele tá jogando como titular, tá ligado? Não é todo mundo que faz isso. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano, cão. Esquece, estourado. Ah, meu Deus, esse Lacoste de ontem, cara. Vamos dar mais... Olha a fumaça! O cara vai falar de carregar agora. Ai, tiraram o Barret, me carregue. Não sei se ele fosse Alp, né, velho. Na cabeça dele, ele deve ser Alp. Não sabe nem andar, mano. Bombe, bombe, bombe. Flash! Cuidado com seus olhos! Vencemos! Olha a fumada! Ai, é a pica, hein, jogador. Eu jogo esse jogo pra Mobiling? Não, mano. Eu nunca curti jogar Mobiling. É um jogo. Cuidado com seus olhos! Vencamos! 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 Granada! Flash! Granada! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Granada! Alguém barro! Flash! Multikill! Nunca pensei que seria tão fácil! Fumaça! Okay, obviamente! Eito! Estão assim! Era uma bombsíla que eu tornei a possibilidade de palco. Eu queria saber muito o que tem cada nude de tropa ali, cara. O evento dessa porra, cara! Vamos lá! O buraco, granada de fumaça, caralho garota, sobe aí vai, a missão foi um sucesso, o blacklist 3. Caralho, catapimbas, salve mano, salve mano, onde eu comprei o alô de ordem? Salve meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram, para mais informações acesse a descrição, carampolas, podem copiar, mas o original só existe um, iupi!